Olá garotada, bom dia, tudo bem? Professor Maurício Viana, professor de Biologia e Ciências do CELC. E hoje nós estamos aí produzindo mais um material audiovisual que tem como objetivo de oferecer algum conteúdo acadêmico para que a gente possa dar continuidade aos nossos trabalhos. E nesse momento a nossa proposta é fazer uma revisão de tudo o que foi trabalhado no decorrer deste bimestre, porque vocês sabem, hoje, segunda-feira, nós estaríamos começando o nosso ciclo de provas e avaliações. Então, como naturalmente nós não estaremos aplicando essas provas, nós vamos aproveitar esse momento, essa oportunidade de oferecer um conteúdo revisional para que você se mantenha em contato com o assunto e que no momento em que nós estivermos voltando, eu acho que você já deve ter percebido isso, ou pelo menos já deve ter pensado, nós vamos voltar em pleno período de provas. Então, é bom que você mantenha o contato, é bom que você faça uma releitura do que já foi estudado, porque bem provavelmente, quando nós voltarmos, nós estaremos ingressando na semana de provas, semana de provas e de avaliações. Então, nós vamos fazer aí, hoje, nesse vídeo, abordar alguns assuntos que foram estudados e também gostaria de levar o seu conhecimento que a plataforma da Rede Pitágoras, em algum momento durante esta semana, vai estar liberando algum recurso ou alguns recursos de forma que você também vai ter condição de acessar a plataforma e ter acesso a esse conteúdo revisional. Semana passada, nós tivemos uma live com a coordenação da Rede Pitágoras, foram mais de 500 professores, porque essa rede oferece suporte para mais de 500 escolas no Brasil inteiro, um trabalho muito bom e que é adotado pela nossa escola. Então, a qualquer momento, você, aluno, vai estar recebendo um link para que você também tenha acesso a este conteúdo de suporte oferecido pela Rede Pitágoras. Bom, pessoal, então, dentro dessa proposta, nós vamos estar disponibilizando, na descrição desse vídeo, o material que foi preparado especificamente para o nono ano, para a primeira, segunda e terceira série do Ensino Médio. A garotada sabe como é que acontece, sabe como é que é a dinâmica de YouTube, o que é descrição, o que é link, e a gente vai deixar disponibilizado aí nos links, você só vai clicar no link e vai ter acesso ao conteúdo da tua turma especificamente. Nono ano, vai ter lá, nono ano, o link é esse, você vai clicar, vai abrir uma tela e você, naturalmente, vai ter condição de desenvolver a tarefa proposta. Assim também para a primeira, segunda e terceira série do Ensino Médio. E se vocês tiverem alguma dúvida, naturalmente, podem colocar aí nos comentários, ou então, pessoal que tiver condição, eu vou deixar também o meu e-mail para que vocês tenham acesso. E se a gente quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa relacionada com o assunto, vocês podem mandar uma mensagem que a gente, na medida do possível, vai estar respondendo. Então, vamos passar as lições aí, são coisas básicas, coisas que já foram faladas durante o bimestre. E vamos ao que interessa, então. Bom, pessoal, então está aparecendo aí a tela de pesquisa do Google. Vocês vão digitar vírus do mosaico do tabaco. Vai aparecer aí a história de descoberta do primeiro vírus, identificado pelos cientistas. E a primeira tarefa de vocês é justamente fazer um trabalho de pesquisa, que tem como objetivo mostrar como foi descoberto o vírus do tabaco. Foi o primeiro vírus de que se tem notícia. Então, a primeira tarefa de vocês é elaborar um texto. Pode ser na forma de vídeo, pode ser na forma de texto. Deixem esse material armazenado, porque na hora certa a gente vai cobrar de vocês. Ou através de texto, ou através de vídeo. A plataforma vai ficar aberta e nós vamos definir de que forma vocês vão poder mandar para a gente. Beleza? Então, a primeira tarefa de vocês para todas as turmas, a pesquisa a respeito do mosaico do tabaco. Bom, pessoal, agora então, conteúdo de pesquisa específico para o nono ano. Biologia, nono ano. Vocês vão pegar o livrinho de vocês e fazendo uma revisão do assunto que nós já conversamos, estão vendo aí na tela, né? Página 1, página 2. Vocês vão lembrar que lá no capítulo 1, nós falamos a respeito dos conceitos ligados à genética. Introdução à genética. Esse foi o primeiro assunto conversado no nono ano. E como nós falamos em genética e nós estamos aí falando a respeito do vírus, a primeira tarefa de vocês, pessoal do nono ano, é desenvolver um trabalho, pode ser um texto curto, enfim. Qualquer material que seja produzido também pode ser produzido em vídeo, desde que vocês me enviem, que responda a seguinte pergunta. Qual é o material genético contido em um vírus? Tá aí, ó, no nosso livrozinho aí, a gente vem dizendo o que é material genético, conceitos em genética. Tá tudo aí, tá? Muito bem, pessoal. Pra turma da primeira série, eu tô aí com a tela do livrinho de vocês. Tô logado aí na plataforma Pitágoras, né? Então, a gente tá dando uma olhada aí no livro, no módulo 1, que diz respeito ao pessoal da primeira série. Então, se vocês observarem aí, nós demos início ao estudo dos biomas, né? No capítulo 1, nós estudamos características do mundo vivo, né? A Terra como nosso planeta, lá na página 9. E a partir da página 15, ó, nós fizemos, nós demos um início ao estudo dos ecossistemas. No capítulo 2, nós estudamos especificamente os ecossistemas aquáticos e ecossistemas terrestres. Eu queria chamar a atenção de vocês pra um detalhezinho interessante. Em um desses ecossistemas, nós falamos a respeito da existência de morcegos como sendo uma das características estudadas durante o bimestre. Tem um ecossistema desse que, no livro, fala a respeito da presença de morcegos como sendo um dos indicadores desse tipo, desse ecossistema, desse bioma, na verdade. Estudamos vários biomas. Mas, como nós estamos falando aí, nesse momento, a respeito dessa doença, e alguns estudos mostram que, bem provavelmente, o Covid-19, né? A doença que se chama Covid-19, pode ter se tornado uma patologia humana em função do consumo de carne de morcego. Isso é uma hipótese, tá? Não existe ainda estudo conclusivo. Mas, como nós estamos falando a respeito do assunto, durante o bimestre, nós estudamos os biomas. E em um desses biomas, eu falei a respeito da presença de morcegos. Então, matériazinha pro pessoal do nono ano, tá? Descobri qual foi esse bioma. E vocês vão fazer, então, um resumo pra mim, falando a respeito desse bioma específico, que cita os morcegos como um dos animais característicos desse bioma específico, beleza? Então, produzo esse material aí. O que eu quero é um resumo do bioma, do bioma, que tem o morcego como um dos animais característicos dessa região. Então, alô, segunda série, livrinho de vocês aí na tela. Nós estudamos aí durante o bimestre, o módulo 5. Estamos aí na plataforma Pitágoras, que traz à nossa disposição o livro online. E aqui, especificamente na página 5, nós temos o sumário de todo o conteúdo que nós estudamos. No capítulo 17, estudamos a história da Terra e a origem da vida, um assunto que começou na página 8. Estudamos aí até a página 15. Vimos aí tempo geológico, origem da vida na Terra, teorias que explicam a origem química da vida, teoria de Gaia, um assunto bastante interessante, a hipótese de Oparim Haldani, que fala a respeito daquela sopa primordial. Eu lembro que a Laura fez os exercícios, né? E nós discutimos um pouco em sala a respeito da origem da vida. Capítulo 18. Muito importante também. Estudamos a respeito das categorias taxonômicas, o método de nomenclatura dos seres vivos, Sistema de Classificação, Sistema de Classificação de Lineu. Isso aí tudo foi estudado durante o bimestre, no capítulo 18. Assunto que está lá da página 32 até a página 36 do nosso livro. Está aqui, todo o capítulo 18 aqui, disponível para você no seu livrinho. Eu estou com o livro digital aberto. No capítulo 19, estudamos os procariontes, característica das bactérias e das árqueas. Esse assunto que está aí da página 64 até a página 54, do 54 até o 64. E no capítulo 20, pessoal, é um assunto que não vai cair em prova. Mas eu vou chamar a atenção de vocês aqui. Vai ser o nosso trabalhozinho. O capítulo 20 fala especificamente a respeito de vírus. Olha só que curioso, hein? Muito bom! Pois bem, vocês vão me fazer o trabalho relacionado com esse capítulo 20. No nosso livro, ele está distribuído em dois tópicos. O primeiro, características gerais dos vírus. E no segundo tópico, as principais viroses humanas e noções de imunologia. Eu sei que alguns já vão falar, mas Maurício, você passou um trabalhozinho relacionado com virose. Isso realmente foi atividade passada para vocês em sala. Mas hoje, especificamente, eu quero que vocês façam um trabalho relacionado com as características gerais do vírus. As principais características. E aí, naturalmente, vocês podem fazer uso do material do livro. E se quiserem também, podem fazer alguma pesquisa em material disponível na internet ou algum livro acadêmico que vocês tenham em casa. Fiquem à vontade. Mas eu quero que vocês façam um trabalho específico falando sobre as principais características dos vírus. Então, segunda série, fica aí o nosso trabalho para hoje. Pode fazer material escrito ou, então, material digital, audiovisual. Vocês vão me mandar. Já disse aí que no final desse vídeo, na descrição do vídeo, eu vou deixar meu e-mail. Quem quiser, eventualmente, mandar por e-mail, pode ficar à vontade. Se quiser mandar também, através do material digital, o audiovisual, isso aí vai ficar a critério de vocês. Mas é um trabalho para vocês não ficarem parados, tá, pessoal? Nosso objetivo aqui não é ficar cobrando ninguém, não é ficar complicando a vida de vocês. O nosso objetivo é, especificamente, fazer com que vocês tenham continuidade. Que a gente dê continuidade às nossas atividades. Aproveitar que está em casa. Tenha certeza aí que as atividades do dia a dia, levantou, arrumou a cama, né? Tomou o seu café, escoou o dente e, enfim, a tua rotina, de alguma forma, continua sendo a mesma. Mas, para você não ficar de mão abanando, em casa, você vai fazer esse trabalhozinho e vai enviar para o tio careca. Que, posteriormente, vai avaliar. E, conforme nós dissemos no último vídeo, dependendo da situação, a gente vai acabar atribuindo valor. Isso aí vai ser avaliado, tá? E a gente pode acabar até atribuindo alguma nota para esse trabalhozinho que vocês estão fazendo. Então, segunda série. Quais as características gerais de um vírus? Alô, Grêmio Recreativo da terceira série! Chegou a hora! Muito bom! Pessoal que está terminando o ensino médio, vamos abrir o nosso livrinho aí, porque vocês também não vão ficar de bobeira, não, hein? Na humildade, na disciplina, pega teu livrinho, vai abrindo lá na página 1, página 2. A gente passou esse bimestre aí estudando, basicamente, funcionamento do corpo humano. Vimos lá, no capítulo 39, homeostase, termorregulação, sistema tegumentar, sistema nervoso. Está aí na tua tela, né? Nós temos aí o sumário do assunto que ainda vai ser estudado e de alguma coisa que nós também já estudamos. É um material relativamente extenso, porque a gente tem como proposta abordar todo o conteúdo da terceira série em seis meses. É normal isso aí, os sistemas de ensino procuram sempre fazer a distribuição do conteúdo, de forma que no mês de julho, todo o material do ensino médio seja encerrado, porque no mês de agosto, setembro e outubro, a gente faz um revisional para que vocês tenham condição de chegar no Enem, sabendo, teoricamente, né? Levando uma boa bagagem de tudo que foi falado no ensino médio. Muito bem, pessoal, lá no sistema nervoso, que começa, esse assunto começa lá na página 20, eu estava dando uma olhada aqui, vamos lá, página 19, página 20, tá? Sistema nervoso, vem falando aqui a respeito das características do sistema nervoso, vimos aí algumas características das células do sistema nervoso, né? Dendritos, sinapse, axônio, etc, etc, etc. E lá na página, deixa eu ver aqui, na página, desce mais um pouquinho, desce bem, desce devagarinho. Aqui, achei! Na página 34, pessoal, tem um assunto aqui específico falando sobre problemas do sistema nervoso, tá? Aqui do lado esquerdo, deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Ah, isso aí, muito bem, fugiu da página, né? Página 34, esse aqui é o problema. Aqui, às vezes, a gente faz a ampliação e a página acaba fugindo, mas não tem problema não. Vou achar aqui novamente a nossa página, página 34, especificamente aqui nesse box, tá? Tá aqui, ó, faça um trabalho de pesquisa, vou grifar aqui, o pessoal com certeza está vendo aí, tá? Faça um trabalho de pesquisa em grupos sobre as seguintes doenças que afetam o sistema nervoso. Bom, vou falar aqui pausadamente, vocês não vão fazer trabalho em grupo. Esse trabalho é individual, não é momento da gente se reunir em grupo, porque um dos propósitos dessa paralisação é justamente deixar em casa sozinho com a tua família para que essa doença não venha a se propagar, né? Mas o que acontece? É que aqui, nesse box, aqui nessa frasezinha, ele fala a respeito de algumas doenças relacionadas ao sistema nervoso, tá? Eu vou dizer, vocês vão ver aí no livro, na página 34, ele fala a respeito de poliomielite, fala a respeito de meningite, fala a respeito de cistercose cerebral e também fala a respeito de raiva. Bom, vocês vão fazer um trabalhozinho de pesquisa e produzir um trabalho... Uma dessas doenças aqui que foram citadas é uma doença viral transmitida por animal. Eu vou repetir, uma dessas doenças que foram citadas é uma doença viral transmitida por animal. Como o Covid-19 é uma doença viral, tá? Eu quero que vocês façam um trabalho... Primeiro, vocês vão descobrir que doença é essa, dessas que foram faladas aqui, ou é poliomielite, ou é raiva, ou é meningite, ou é cistercose cerebral. Vocês vão descobrir que doença... Uma dessas daqui é doença viral transmitida por animal. Vocês vão fazer um trabalhozinho relacionado com essa doença. Eu não vou falar qual é, vocês vão, através do trabalho de pesquisa, descobrir que doença é essa. Quais dessas doenças aqui... Uma delas é transmitida por animal. E descobrindo que doença é essa, vocês vão fazer um trabalhozinho relacionado com essa doença, tá? Mesmo procedimento, o e-mailzinho vai ficar lá no final, vou deixar lá meu e-mail. Vocês vão mandar esse material ou por vídeo, por link, enfim. Vocês estão absolutamente conectados com a internet e vocês não vão ter dificuldade nenhuma de me mandar, tá? Sempre lembrando, bota o nomezinho, se identifica pra eu saber quem é que mandou, quem é que não mandou. O meu e-mail vai estar lá disponível. A partir de hoje eu vou ficar olhando, do decorrer dessa semana, hoje segunda-feira, vocês têm até quarta-feira pra me mandar esse material. Hoje, dia 23? Então, até o dia 25 eu vou estar recebendo. Lembrando que dentro da nossa preocupação em atividades acadêmicas, prazo é muito importante. E vocês sabem disso, né? Eu não faço nem tanta questão de apresentaçãozinha, com capa, com isso, com aquilo. Eu acho que isso aí não vai fazer tanta diferença, apesar que o capricho também acaba sendo avaliado. Mas se existe uma coisa que eu chamo bastante atenção é pra prazo. Então, hoje, segunda-feira... Aliás, eu vou até dilatar um pouco mais esse prazo, tá? Vocês vão ter até sexta-feira, dia 27, pra me mandar esse material. Tá aqui, ó. Dia 27, tá? Então, sexta-feira, eu vou estar abrindo meu e-mail e vou ver quem teve o cuidado de me enviar esse trabalho que está sendo solicitado. Pro nono ano, pra terceira série, pra segunda série e pra primeira série do ensino médio. Garotada, trabalho dado, trabalho cobrado, mãos à obra, vamos trabalhar, porque ainda essa semana eu quero ver se eu mando um outro vídeo pra vocês. Então, não vamos deixar o material acumular, tá? Fico no aguardo aí do trabalho de vocês. Beijo grande no coração. E até o nosso próximo vídeo. Um abraço!